Pessoal, olha só, consegui outro cavalo aqui no jogo. Aê, o Michele 569. Aê. Vamos andar um pouco com ele, que eu achei muito lindo. Olha que lindo. Tem como comprar esse, se dança? Ah, não tem como não. Ali na minha cabana, eu comprei duas. Aí, eu vou comprar mais outra aqui, ó. Não, eu vou comprar uma mais baratinha. Aí, gente, ó. Tem o... Tem a Michele 569, que sempre vai ser. E a Mimi Youtuber. Agora, ela é minha, gente. Olha aí. E aí, ó. Eu aproveitei e assisti mais vídeos, ó. Pra colocar cavalos na seca. E tem um ali, solto. E eu tô querendo torcer pra esse daqui ser meu cavalo. Esse cavalo, eu chamei ele de... Mimi. Mimi. Youtube. Porque tudo tem que ser a minha homenagem. Tem que ser uma dessas duas. Porque eu só tenho duas, gente. Aí, ó. Pessoal. Aí, ó. Construí outra. E esse foi o vídeo. Se eu conseguir mais outro cavalo, vou gravar outro vídeo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse de gostar. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.